O campeonato paulista por acaso Tá jogando muita bola O perigo agora é a janela do meio do ano Esse moleque arano aí que tá jogando muita bola Foi embora, Rodriguinho Mas ó, no gol do Corinthians A bola que o Romero colocou É que não mostra o anjo, só mostra o cruzamento do Arano Olha a bola do Romero, cara Olha a bola, tem os melhores jogadores do Corinthians Com tudo que sacaneia o Paraguai Ele é grosso, ele é lá Realmente ele não é nenhum gênero Mas ele tá funcionando com o Corinthians Como raros jogadores Ele voltou com aquela história Corre atrás de qualquer bola Coisa que o torcedor do Corinthians gosta E tecnicamente ele tá num momento especial O Corinthians vive uma fase incrível Poucos botavam fé nisso A gente questionou demais essas jogadoras do Corinthians Agora você imagina Se deram mais reforços aí pra esse time E aonde o Corinthians pode ir, né? Eu assim, quando você tem um time Que você tá assistindo o jogo E você percebe Pelo menos Esse é o gol que o Clayson Perde, né? Que você tá descendo o contra-pé Do menino Você jogou o Felipe, né? O Felipe jogou o Santos A verdade eu acho que o Corinthians Tá numa fase tão certa Tecnicamente E taticamente Principalmente você Quando você assiste o jogo do Corinthians Você percebe que o time vai tomar gol O que eu penso em relação ao Corinthians É que muita gente Até eles próprios E o caminho que tem essa força toda O Rodrigo, por exemplo Que é o atendente do Cássio Defendente da bola de jogo Tchau Tchau Tchau